gente, antes do presidente Caio falar vou passar a palavra para o presidente da Avanza, para o doutor Alexandre também, encerramos com o nosso presidente que é o Augusto muito boa noite muito obrigado presidente Rodrigo Julião realmente eu quase cansei de tantas realizações que foram mencionadas aqui pela OAB de Santos, receba portanto os nossos cumprimentos, parabéns extensivo a toda a sua diretoria eu vejo aqui a doutora Tânia, o Rafael Maria Lúcia, parabéns por todo o trabalho desenvolvido, que realmente Santos ela é a segunda maior subseção do Estado, grandiosa e com certeza o presidente Julião tem honrado a grandiosidade da nossa querida OAB de Santos pelo de contas é um gestor experiente, professor de ordem e realmente fico aí muito feliz em saber de todas as realizações mesmo diante de tanta dificuldade diante da pandemia gostaria de rapidamente falar também com relação as questões relacionadas a caixa de assistência dos advogados nós que colocamos assim como OAB de São Paulo o portal de transparência nós que realizamos estávamos realizando a maior quantidade de campeonatos esportivos de todos os tempos estávamos na iminência de realizar a primeira Olimpíada graças ao trabalho desenvolvido pelo nosso diretor Roberto Araújo a quem eu saúdo depois tivemos que nos reinventar com relação a questão dos esportes eletrônicos e também com a maior quantidade de tivemos que operar de stopp, de xadrez ativando exatamente para que a sociedade da advocacia pudesse estar ocupada ativa com alguma coisa em especial naquele momento de pandemia teve a campeonato de stopp que foi importante para que as pessoas se ocupassem parece que não mas se nós precisamos cuidar da saúde mental criamos o aplicativo da saúde mental nós temos que criar oportunidades para a advocacia gostaria de saudar aqui o presidente Bauer e a presidente Elisa que estão aqui representando os presidentes das subseções e dizer que nós trabalhamos muito nas questões relacionadas aos benefícios pecuniários que nós temos muitos benefícios criamos o auxílio alimentar parece que seria um absurdo oferecer cesta básica para a advocacia mas hoje nós sabemos que foi um acerto nós tivemos o ano passado mais de 30 mil pedidos realizados cumpridos e este ano mais de 20 mil pedidos já foram atendidos com relação a cesta básica porque tem aqueles advogados que eventualmente estejam passando por dificuldades fizemos convênios com instituições bancárias com locação de veículos com compramento para compra de equipamentos no momento de pandemia e cuidamos também da nossa campanha de saúde tivemos a campanha da Boa Visão tivemos várias campanhas como foi a campanha da vacinação que outrora custava 65 reais na gestão anterior na nossa gestão de 58 no primeiro ano 57 agora 52 ou seja muito mais barato para toda a advocacia são vários detalhes mas eu gostaria de consultar nosso site da CASP www.casp.org.br para ver lá todas as questões nós estamos na iminência também do início da campanha do coração para a vida com relação às questões cardíacas e seguindo um bom exemplo da gestão do presidente Rodrigo Julião a partir do dia 1º de agosto em todas as nossas compras nas livrarias também das nossas farmácias será Freti Grátis seria teu exemplo Freti Grátis para todo o estado de São Paulo para toda a advocacia eu gostaria de saudar e cumprimentar o nosso conselheiro Rubens Facha Pires o presidente da OAB do Conselho Liberativo Pitino que também está aqui presente parabenizar o Alexandre Ogozucco nosso conselheiro federal que vem fazendo um brilhante trabalho não só como conselheiro representando o nosso estado mas também como o nosso presidente nacional da comissão de prerrogativas receba também os nossos cumprimentos e não poderia deixar para finalizar a minha fala e dizer que neste momento de dificuldade que as pessoas estão passando de insegurança de instabilidade nada melhor do que nós possamos ter pessoa equilibrada através do diálogo da sabedoria na condução de todas as questões que lhe são apresentadas e eu gostaria de agradecer essa jovem liderança da advocacia que foi vice-presidente da OAB de Bauru duas vezes presidente presidente da comissão de assistência judiciária duas vezes foi o nosso secretário-geral da OAB e agora o nosso presidente do conselho seccional eu gostaria de dizer presidente Caio do Silvio Santos porque a gente tem ouvido comentários assim poxa nunca o sistema OAB que as subseções esteve tão unido mas isso é porque o presidente Caio não tem medo de delegar não tem medo de fazer com que as pessoas cada dia mais nós temos o exemplo das questões da ESA da Escola Superior da Advocacia que agora as verbas realizadas obtidas pela subseção ficam na própria subseção colocou no ar o primeiro portal da Transparência no primeiro mês de gestão essa gestão que é a maior maior representação geopolítica de todos os tempos essa gestão que é que tem a representação feminina maior representação feminina maior representação racial maior representação LGBTQI+. portanto presidente Caio parabéns por todo o trabalho desenvolvido e muito obrigado por ter sido estar sendo esse grande parceiro em especial para o nosso sistema carrasco portanto parabéns ao AB Santos parabéns a todos nós presidentes e membros de comissões setoriais nós sabemos que o corpo todos nós somos importantes esse prédio ele se sustenta não é só com o ferro com o ferro com a pédia com a areia e precisa um pouquinho de água ainda para poder dar liga então cada componente é importante para que essa estrutura OAB funcione portanto parabéns ao AB de Santos muito obrigado pela oportunidade presidente Rodrigo obrigado obrigado Obrigado.